E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gravar um videozinho de recebidos Recebidos de novembro E olha só o tamanho da caixa, pessoal É produtos da Borabella E é enviado sempre pelo site da Dote Cosmédicos E pessoal, quero tá pedindo aí pra você estar se inscrevendo no canal Curtindo o vídeo, compartilhando, comentando A gente chegou aí nos 14 mil inscritos E eu quero agradecer a todo mundo por isso Todo mundo que tá me ajudando aí, né? Em breve a gente chega aí nos 20 mil, hein? E também quero tá pedindo pra vocês me seguirem lá no Instagram Que é o arroba Sobrinho.Leonardo Que a gente tá preparando aí um sorteio pra vocês Vai ser o primeiro sorteio aqui do canal e do Instagram Do meu, né? E vai ser bem legal Vai ser produto da Borabella também E eu vou abrir aqui a caixa pra vocês verem Meu, essa aqui veio pesada, hein? Então vamos abrir aqui a caixa Eu quero tá mandando aí também um salve pro meu amigo Carlos de Recife Através dos meus vídeos ele comprou os produtos da Borabella E acabou fazendo muito sucesso lá no salão dele E ele acabou fazendo uns banners e colocando lá no salão Aí ele me enviou as fotos desses banners Eu enviei pra Borabella e a equipe toda gostou Achou muito, tipo, legal essa ideia que ele teve E é isso aí Quero mandar um salve aí pra ele Que é de Recife E pra todo mundo do Brasil que me assiste aí Eu não sei de onde vocês estão Se vocês quiserem colocar aí no comentário, né? O estado de vocês Eu ficarei muito feliz E olha só, pessoal Como sempre, vem bem embalado os produtos E com bastante plástico bolha pra gente ficar estourando depois E olha só o tanto de produtos Eu vou tirando aqui de um em um pra mostrar pra vocês Olha, vem a selagem orgânica semidefinitiva 3D Então, essa selagem aqui é meu não vivo sem aqui no salão Ela é muito boa Ela dá um efeito liso aí 100% Sempre quando é cabelo, tipo, armado, ondulado Ou levemente cacheado Eu sempre uso a selagem E... Veio também aqui a escova progressiva Não chore mais De um litro, hein? Essa escova aqui, ela é semidefinitiva O poder de alisamento dela é muito alto Você vai conseguir aí resultados incríveis Em cabelos que são mais difíceis de alisar Como cabelo crespo Grosso Cacheado Então, sempre assim, ó De cabelos mais cacheados a crespo Eu sempre indico pra fazer aqui a não chore mais Lembrando que as duas Tanto a selagem quanto a progressiva É livre de formol Não vai ter incômodo nenhum aí na hora de fazer Não vai arder o olho É bem de boa pra fazer, sabe? Não tem aquela fumaça forte Veio também aqui o cronograma capilar Passo único pra tudo Meu, esse aqui é top demais É... Como o nome já fala, né? O cronograma capilar Então ele é hidratação, nutrição e reparação Ele tem 19 aminoácidos Friboína Hialurônico Nanoqueratina Vitamina E E B5 Esse aqui também é um produto indispensável aqui no salão Tem muitas pessoas que já vem procurando fazer ele, sabe? Que já fizeram uma vez e gostou muito Veio o Boratox Tudo de 1kg esses, hein? Esse aqui é uma máscara redutora, disciplinante É... Se você tiver o cabelo aí ondulado Levemente cacheado Também você vai conseguir um alisamento muito bom Além de muito brilho Maciez no cabelo Então eu indico muito esse Botox aqui Veio um Neotraquimic De 500ml Esse aqui, pessoal É um produto indispensável no salão também Você pode usar ele após todas essas químicas aqui Tanto o Botox Quanto a escova progressiva e a selagem Ele vai reequilibrar o pH do cabelo Porque quando você faz alguma progressiva Ou selagem Ou o Botox Acaba mudando o pH do fio E ele acaba reequilibrando o pH Além disso, ele hidrata Evita quebra Queda de cabelo E vai deixar o cabelo também com muito brilho Sem contar que ele tira aquele cheiro Que as químicas ácidas deixam no cabelo Sabe? Na hora de você lavar Que fica aquele cheiro Meio ruim Ele elimina todo esse cheiro do cabelo também Eu vou fazer um vídeo Explicando bem sobre ele Eu já tenho um aqui no canal Mas eu vou fazer outro Explicando melhor E você pode usar ele Após qualquer química Tanto alisantes Relaxamentos Colorações Eu uso após tudo E veio também aqui O Cauter Gloss Que foi o último lançamento Da Borabella Esse produto aqui é top Ele é tipo uma cauterização Só que Tipo tem mais benefícios Do que você fazer Só uma cauterização comum Sabe? Se você tem um cabelo Que já é Que tá tipo Danificado por químicas Essas coisas Ele vai ajudar a reparar também Se você tem um cabelo Que tem progressiva Botox Ele devolve aquele efeito inicial Sabe? Aquele brilho intenso Então eu recomendo muito E você pode fazer ele também Crianças Gestantes Pode fazer Lactante também Pois ele não tem nem ácido E nem formol Ele é liberado aí E Só tudo isso, pessoal Olha o tanto de produto Aqui que veio Veio bastante coisa Depois Depois pessoal Vou falar sobre as lembrancinhas Que eu tô fazendo aqui De final de ano Eu comprei uns produtos Da Borabella Pra dar pros clientes Aí eu vou pegar E vou mostrar pra vocês As lembrancinhas Vou fazer um vídeo Só sobre isso Aí tipo os clientes Assim que Que vem no final do ano Pro Natal Eu sempre dou uma lembrancinha Entendeu? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E não se esqueça De me seguir lá No Insta Pra vocês Participar do sorteio Que a gente tá preparando Aí pra vocês Vai ser de dois produtos Mas eu não vou falar ainda O que que é E vai ser da Borabella Então é isso aí pessoal Não se esqueça também De se inscrever no canal Curtir o vídeo Comentar Compartilhar E quem quiser falar aí O estado de vocês Eu vou responder Todos os comentários E um abraço aí Pra todo mundo E obrigado Pelos 14 mil inscritos